De porta em porta para combater a Covid-19. Dessa forma, 28 mil estudantes cubanos de medicina buscam possíveis casos da doença, com perguntas aos moradores da ilha sobre o histórico de viagens e medidas de higiene. Qualquer caso suspeito de tosse ou febre é informado de imediato ao centro médico do bairro. Pensamos que sim, podemos ganhar essa batalha como tantas outras que ganhamos, sobretudo com o nosso capital humano e com o que mais pudermos contar. Cuba contabiliza cerca de 200 contágios pelo novo coronavírus, com seis mortes. O governo aposta no sistema de saúde para deter a propagação da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ilha tem 82 médicos para cada 10 mil habitantes, em comparação com 32 na França e 26 nos Estados Unidos. Em Cuba, que desde 1962 sofre com o embargo econômico americano, há falta de produtos com regularidade, inclusive sabão. Por isso, muitas pessoas recorrem a uma solução à base de água e cloro para limpar as mãos. O governo aposta no horas então, nós pedimos ter um trabalho 9 tos. Pus from stuck a olha... 続 gotta 하나� da outra gradually dar... A touring entre蔵adas... Pus fromỗi anos em todos cadeus画os com sãbola... O tremendo. Hoje vai ser nayez do dia. Obrigado.